Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Galerinha, aqui tá muito frio, viu, galerinha? Muito frio, é época de frio, né? E o serviço de casa não para, eu vou dar uma organizada na casa, colocar feijão pra cozinhar, vou dar uma varrida aqui no quintal, né? Que ventou muito ontem, jogou folha, espalhou folha por todo o quintal, o quintal tá cheio de folha, eu vou tá, né, dando uma varrida E vocês vão cair acompanhando o meu dia de hoje, tá bom, galerinha? Tem serviço de casa, serviço de casa não para, né? Independente que esteja frio ou não, nós temos que trabalhar, né, galerinha? Aqueles que trabalham cedo, pra trazer o pão de cada dia, né? Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês, abençoar a nossa vida também, as donas de casa, né? Que trabalham dentro de casa, que Deus possa estar abençoando cada um de nós, tá bom? Vamos lá para o vídeo E você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o joinha, compartilha e comenta pra fortalecer essa família, tá bom? É mesmo, galerinha, tá um pouquinho sol, mesmo que o sol, mesmo assim, ainda tá frio, tá bom? E eu vou tá dando uma organizada aqui, vocês vão tá aí acompanhando, vamos lá para o vídeo Galerinha, aqui tá um frio, mas um frio, galerinha Eu tô penteando o cabelo, que eu vou... Vou dar uma barredinha ali no quintal, vou dar uma organizada no quintal Eu tô com duas blusas de frio, galera, de tanto frio que tá fazendo E agora eu vou terminar de pentear o meu cabelo E vou ter que dar uma barredinha ali no quintal Porque tá muito frio mesmo, muito frio Só que eu vou passar o protetor no rosto Porque eu uso protetor, né, galerinha? Tô usando protetor, eu passo no rosto Eu uso protetor, tô aqui na frente do espelho, tá bom, galerinha? Tô na frente do espelho, passando protetor Solar Cuidado do rosto, porque por mais que tá frio, melhor ainda, né? Que hidrata também o rosto E qualquer solzinho que eu pego, eu mancho o rosto Já tem umas manchas no rosto Aí eu sempre tenho que tá usando protetor solar É, cuidado com o rapelo, né, que a galerinha tem que ter E o sol quando que tá quente, é quente mesmo Eu uso o creme também pras manchas do rosto Também eu uso protetor Agora eu vou ali cuidar, né, dos deveres de casa Por mais que tá frio Eu tô com duas luzes de frio Porque o frio é grande Sendo que tá demais Então tá bom, galerinha Agora vamos cuidar, né, do serviço de casa Já passei o protetor solar Agora eu vou cuidar do serviço de casa E você que não é inscrito, se inscreva no canal Deixe seu joinha, compartilha e comenta Pra fortalecer essa família E vamos lá para o vídeo E vamos lá para o vídeo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Com bolacha, para mim escolher o feijão e estar colocando para cozinhar. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 aqui para cozinhar. Enquanto está aqui, galerinha, cozinhando, enquanto está aqui cozinhando, eu vou mostrar a casa para vocês, toda organizada, porque eu já organizei a casa. Deixei o feijão por último, né? Para me estar colocando aqui. E agora eu vou mostrar para vocês a casa toda organizada, tá bom, galerinha? Vamos lá. Oi, galerinha, a casa já está toda organizada, está vendo? Toda organizadinha, a casa tudo limpinha, que eu limpei. Já varrei a casa, aguei primeiro, né, com água, para depois varrer. Olha a cozinha, o feijão está ali, cozinha, como eu falei com vocês. Cozinha, as louças, tudo limpinha. Tudo limpinha. Banheiro também, só para você ver. Os corpos, tudo organizadinho. Tudo organizadinho. Tudo organizadinho. Aqui eu já molhei minhas plantas, galerinha. Já molhei minhas plantas, que é água para mim estar lavando roupa. Talvez amanhã eu vou estar lavando roupa. Aqui fora também, como vocês viram, né, eu dei uma organizadinha também. Varri, deixei tudo limpinho, porque caiu muita folha mesmo, galerinha. Olha só para você ver. Só que agora está tudo varridinho, porque eu varri, porque estava com muita folha. Está tendo um barulho aí, galerinha. É um vizinho lá mais distante, que está mexendo com alguma coisa, que está barulhando bastante. Olha, você vê. O quintal tudo limpinho, organizado. Estava com muita folha mesmo, galerinha. Folha mesmo, espalhado. Sabe, aqui também estava com muita folha, eu varri. Deixei tudo organizadinho. Está aqui, olha. Estava cheio de folha, eu varri tudo. Aqui é onde nós gostamos de ficar tardezinha, com sombra. Tudo varridinho, limpinho, que eu varri. Tudo limpo, tudo organizado mesmo. Lá na frente, vou estar mostrando para vocês também. Está tudo limpinho aqui, olha. Onde eu estava varrendo aqui também. Olha, você vê. Está tudo limpinho aqui na frente de casa. Tudo limpinho. Tudo limpinho mesmo, olha. Está uma gracinha. Então, é isso, galerinha. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe, comente para fortalecer essa família. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.